As ruas como Cacos de Vidros, que uma psicóloga de Curitiba e também ceramista cria peças de decoração e acessórios femininos. Esse trabalho é o que você vai conhecer no Paraná Mais Negócios de hoje. Quem vê os trabalhos coloridos e em formatos únicos nem imagina como tudo começou. Depois de modulada, a argila vai para o forno e começa a mudar de cara. Mas só depois de aplicado o esmalte para a cerâmica e de mais uma queima a 1300 graus é que tudo ganha vida. São peças decorativas, pratos, saboneteiras, colares, das mais diversas formas e de diferentes inspirações. Das coisas que eu encontro na minha própria cidade, como galhos, folhas, arames, fios, metais, tudo que eu encontrar acaba virando uma fonte de inspiração. E é exatamente a inspiração que dito o ritmo de trabalho por aqui. Tanto que nem a artista sabe quantas peças produz. Tudo depende de quando a vontade de criar vai aparecer. O trabalho com a cerâmica começou há sete anos. Já são mais de 10 mil peças criadas. E para produzir tudo isso, a palavra de ordem aqui é aproveitar. O cato, cacos de vidro que eu encontro na rua, provenientes de lixo doméstico, de restaurantes como garrafas. Aproveita até o chamado os defeitos. É que depois de ir ao forno, muitas vezes aparecem pequenos rachos ou imperfeições não esperadas. A artista transforma essas surpresas no charme das peças. Toda essa individualidade conquistou o público do mundo inteiro. Os trabalhos da ceramista estão em 49 países. Como eles conhecem e gostam dos efeitos criados pelas minhas cores, meus esmaltes, eles adquirem as peças, inclusive para revender fora daqui. Mais informações sobre o trabalho da ceramista pelo telefone 41-3222-3211. Obrigado. Obrigado.